Oi gente, muito bem-vindos ao nosso canal. Como muitos nos perguntam o que fazer em determinadas cidades aqui na Espanha, eu resolvi fazer esse vídeo onde eu vou mergulhar no mundo dos destinos turísticos mais populares de cada província aqui da Espanha. Nós estamos aqui hoje num parque aquático que é uns 40 minutos da nossa casa e que está sendo muito divertido, muito bacana. Eu resolvi gravar aqui, desculpa o barulho, esqueci o microfone, mas vou tentar depois ver, melhorar esse som aí pra vocês. São, gente, 52 lugares incríveis para você percorrer aí de província a província, conhecendo o melhor que a Espanha tente a oferecer aí pra vocês. E junto, claro, eu darei algumas fotos aí interessantes sobre o turismo aqui interno aqui da Espanha. Preparem-se, hein, pois tem desde locais arquitetônicos até castelos, ruínas antigas, parques nacionais, teatros romanos, museus aí, hein. E muito mais coisas bem bacanas aí pra vocês saberem e ficarem sabendo. E foi até engraçado porque quando eu fiz a pesquisa, eu não sabia de muitos lugares e acabei conhecendo aí pra vocês. E pra vocês e pra mim. Gente, realmente, gente, a Espanha tem algo pra todos os gostos, lugares que eu também, como comentei, não conhecia e eu realmente adorei saber. Eu, claro, tô aqui no sul da Espanha, como quem não tá acompanhando o canal sabe. Deixei essa vista aí, ó, aqui do fundo aí pra vocês, ó, maravilhosa, neste calor que está aqui mais de 30 e picos aí de graus aqui. Tá bastante quente, pra vocês poderem já ir e desfrutar comigo dessas imagens que eu vou mostrar um pouquinho também desse parque pra vocês já curtirem também. Então vamos lá pro vídeo, fica aí, puxa uma cadeira, puxa aí um chumarrão, quem é do sul, e nos acompanha aí nesse vídeo, beleza? Vamos lá! O William e a Rafa já estão ali, né, embaixo ali, se divertindo pra caramba. E antes de começar aqui esse vídeo, deixa eu falar pra vocês sobre o turismo nacional, um setor aí que está em ascensão, ou seja, um turismo aí dos primeiros espanhóis residentes aí na Espanha. De acordo, gente, com o Observatório Nacional de Turismo, emissor, né, que eles chamam de ObservaTour, 91% dos viajantes que estão planejando fazer uma viagem neste verão consideram provável visitar um destino dentro da Espanha, ou seja, sem viajar ou sair para outros países, até porque, assim, as vacaciones ficaram muito caras esse ano, né, com a inflação, enfim, com bastante coisas. E sabe o que é mais interessante? 71% deles pretendem, sim, explorar, então, uma comunidade autônoma diferente de onde vivem. Tempos, né, que se chama aqui de redescobrir o próprio país. Agora, ali está o William ali brincando, né, que a gente vai vir aqui. Agora vamos dar uma olhadinha nas atrações mais populares de cada província, hein? A água na cabeça caiu. Deixa eu ver ali. Vai lá ver para a mãe ver. Vai ali, vai ali. Vai. Pessoal, hoje eu estou aqui a primeira vez. E eu nunca conheci esse espaço. Eu vou lá. Tchau. Bacana, né? Estão se divertindo. Vamos lá, continuando para o vídeo. Para criarem essa lista, gente, eles foram considerados mais de 4.500 lugares em todo o país. Eles foram analisando as avaliações do Google de cada um deles, né, com dados aí desde maio de 2021, 2022, tá? A atração turística, com o maior número de avaliações, foi considerada a mais popular, então, de cada província aqui na Espanha. No topo aí da lista, temos a impressionante, a maravilhosa, que a gente também já foi, Sagrada Família em Barcelona. Logo em seguida, o Parque do Retiro em Madrid, que eu vou deixando depois aí algumas imagens para vocês, que também conquistou o coração dos visitantes, a Praça de Espanha em Sevilha, que fica em terceiro lugar e estão anotando aí, hein, para quando vocês vieram fazer a viagem de vocês, aí já tem os melhores pontos turísticos aí onde as pessoas preferem vir, né? Outras atrações populares também incluem a Cidade das Artes, a Cidade dos Ciências, nós também já conhecemos em Valência. A Deslumbrante, eu não sei como é que se pronuncia direito aqui, Alhambra, em Granada, né, não conhecemos. O Porto Aventura World, em Tarragona, né, que também dizem que é bem bacana. O Aqueduto de Segovia, o Louro Parque em Santa Cruz de Tenerife, é bastante, mas eu vou deixar escrito aí para vocês na tela aí, para vocês conseguirem acompanhar. Tem o Museu de, não sei a pronúncia, Puginien, em Bilbao. E a Praça Maior, em Salamanca também, que estão entre as 10 atrações, gente, essas foram as 10 atrações mais populares, então, aqui, hein, da Espanha, para vocês colocarem no roteiro de viagem de vocês. E claro, então, eu não posso, né, deixar aí de falar para vocês também, de esquecer, né, dessas atrações vencedoras, então, em cada comunidade autônoma, assim, vocês podem, por exemplo, se estão vindo para cada comunidade que eu vou falar agora, tem também essa opção aí, para vocês procurarem, que eu vou deixar escrito aqui na sequência dos vídeos, para que vocês possam saber, então, quando visitarem cada uma delas. Como se vierem aqui para Málaga, como se vierem aí lá, mais para o lado de Barcelona, enfim. Enfim, cada região, realmente, gente, tem as suas próprias joias e encantos, esperando aí para serem descobertos. E se você, então, também é fã de praias, nós também não podemos deixar aí de visitar as Ilhas Baleares, que vai ser um dos nossos próximos passeios a fazer, né, com a ilha sendo um pouquinho maior, né, que tem as suas águas aí cristalinas, as suas paisagens aí maravilhosas mesmo, né. Nossa, também só por foto ou por amigos que foram. E se preferem também a natureza exuberante, gente, a região da Galícia oferece também uma infinidade de trilhas e paisagens deslumbrantes, como a, como é que é o nome, a Ribeira Sacra e as Ilhas Cies, né, desse que é bem bonito lá também. Outra opção que eu também posso contar para vocês aqui, que na Cataluña, né, então, além da Sagrada Família, vocês também podem explorar as belas praias da Costa Brava, que é maravilhosa, e a vibrante, então, cidade de Girona, que também é uma outra opção para quem está aí para esses lados ali de Barcelona. Também em Castilha e León, a majestosa Catedral de Burgos e a, claro, e a antiga cidade aí de Salamanca, né, que é muito procurado também para estudantes, né, para as universidades, que são paradas realmente, gente, obrigatórias para vocês fazerem. Falando tudo isso, ainda não posso esquecer, né, das maravilhosas Ilhas Canárias, com suas praias de areias vulcânicas maravilhosas e impressionantes. Também temos o Parque Nacional do Teide, acho que é assim que se pronuncia, se não for, vai estar escrito aí para vocês. Então, realmente, gente, cada província da Espanha, ela tem algo especial aí para oferecer para vocês, aos visitantes, seja a gastronomia única, a rica história e cultura, as paisagens deslumbrantes ou as festas tradicionais, né, como você certamente encontrará algo que vai te encantar. Então, pegue aí o seu mapa, planeje a sua rota, embarque nessa aventura aí emocionante aí, né, para onde vocês forem, aqui pela Espanha, e com certeza vai ter um lugar desses aí que vocês vão adorar para conhecer. Lembre-se, gente, aí de compartilhar suas experiências de viagem conosco também, nos comentários abaixo, e assim compartilha com outras pessoas. E se você gostou aí desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, olha que bacana isso aqui aqui atrás, olha o que eu quis mostrar para vocês. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Obrigado por assistir, até a próxima aventura aí na Espanha. Hasta luego e até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus! Beijos, fiquem com Deus! Beijos, fiquem com Deus! Beijos, fiquem com Deus!